Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensas que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvidas que eu leve a fé Onde houver erros que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz O mestre, fazei que eu procure mais O solar quer ser consolado Compreender quer ser compreendido Amar quer ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrido que se vive Para a vida eterna Amar quer ser amado Amar quer ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrido que se é perdoado Para a vida eterna Amar quer ser amado Amar quer ser amado